Existem vários aeroportos pelo mundo, por onde trafegam inúmeras pessoas vindas das mais variadas cidades. Aeroporto de Bangu. Mas o que poucos sabem é que um dos aeroportos mais movimentados do mundo é o de Bangu. E por aqui passam cerca de... Bem, por aqui passam... Bem, por aqui passam muitas pessoas, ok? E é com esse volume de pessoas que passam por aqui que a gente tem que ficar atento. Tá vendo? Se a gente der mole, vagabundo entra aqui com contrabando em Bangu. Caceli, acabo de avistar um elemento suspeito vindo na nossa direção. Câmbio. Entendido. Acabei de avistar o suspeito. Câmbio? Olha só, dessa vez eu faço o policial mal e você faz a boazinha, tá bom? Mas eu faço sempre a boazinha, deixa eu fazer o policial mal. Engole o choro. Prometo pra você que da próxima vez eu descer fazer o policial mal, tá bom? Tá bom, eu sempre confio. Opa, opa, opa! Dá licença. Licença, olha só. Queria comunicar à senhora que, dentre todas essas pessoas do aeroporto, a senhora acabou de ser sorteada pra passar por uma averiguação. Que pessoa? Você não tem ninguém aqui? A senhora quer um pirulito? Sua policial boazinha. Pirulito? Garanta, você não tem idade pra me oferecer outra coisa pra chupar, não? Olha só, a senhora vai ter que nos acompanhar até a sala de averiguação, tá bom? Olha, eu vou levar a senhora. Não me encosta não, sua parada. Pois bem, o que temos aqui? Bem, encontramos a cidadã em atividade suspeita que tudo indica que ela quer entrar em Bangu com algum tipo de contrabando e pelo aeroporto internacional de Bangu. Esse pedido tá completamente louco, todo mundo sabe que não tem aeroporto em Bangu. De onde a senhora tá vindo, por favor? De ligado geral. Hum, a gente realmente vai precisar abrir a sua bagagem. É que bagagem o meu carrinho de compra, gente? Não, pera, cuidado aqui, por favor. Olha a minha banana aí. Pode checar aí, ó. Pneu careca, carrinho tá sem placa, PVA tá pago pelo menos, senhora? De onde tá a cadeirinha do bebê? Tá achando de sacanagem com a minha cara. Deve ser um... Oh, por favor, senhora, não tenta obstruir o trabalho da polícia. Ah... Pode começar me explicando o que a senhora pretendia fazer com isso aqui? Enfiar no seu rabo. Comer, né? Mas é claro que se você enfiar no rabo, eu não vou comer. Naquele momento, não tínhamos ainda nenhuma prova pra prender aquela mulher. Mas o meu instinto... O meu instinto nunca me enganou. Bom, isso aqui se deixa pra lá. Como que a senhora vai me explicar isso aqui? É, isso aí é rapadura. Rapadura? Eu amo rapadura. Tem cara que gosta de rapadura mesmo? Moço, você vai embora. Não, 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 não. Como que você vai me explicar isso aqui, minha senhora? Você quer Viagra feminino, dá licença? A senhora usa Viagra feminino? Ah, gente, você acha que só porque eu tô velha, tô morta? Eu acho que a velhinha tá bem empinha. Velhinha, a senhora é sua dã. A senhora está liberada. Muito obrigada. É que eu tô com o empeno, senhora. Passa bom proveito. Fala, Juninho. Então, libera o fogueteiro que tá chegando mercadoria boa pra geral. De vez em quando temos que ser duros, mas vagabundo aqui não se cria. Aeroporto de Bangu. Aeroporto de Bangu.